Oi gente, tudo bom? Aqui é a Anitta. Hoje eu vim aqui invadir o canal da Amanda pra gente gravar um vídeo, né? Ela me pediu, como a gente é muito íntima, tipo BFF, eu resolvi gravar esse vídeo aqui junto com ela pra ajudar esse canal, né, e tudo mais. Então hoje vai ser um vídeo de... Como é que é o nome do vídeo, Amanda? Me diz. Fui a Anitta por uma semana. No caso, a Amanda não foi porque a Anitta viva, e o pessoal sou eu. Gente, brincadeiras à parte, eu vim com essa peruca e vocês têm que concordar que eu fiquei parecida com a Anitta. Ó, se vocês não concordarem, eu vou ficar chateada com vocês. Eu tava com saudade de gravar esse vídeo, eu já fui a Kylie Jenner por uma semana, fui a Pabllo Vittar por uma semana, já fui a Selena Gomez e agora temos quem? A Nira! Porque a Nira tá international, né? Então a gente vai dar um plus a mais esse meu vídeo. Eu ainda não postei as fotos, normalmente eu só venho gravar introdução quando eu já tenho as fotos postadas, e eu não postei as fotos ainda. Eu vou postar no decorrer da semana e provavelmente quando esse vídeo for ao ar, as fotos já vão estar postadas. E o diferente, gente, deste vídeo é que as fotos estão muito sensuelinhas, assim, sabe? Porque a Anitta não tira fotos comuns, entendeu? Ela tem umas fotos ou muito sensuais ou muito antigas. Mas, da mesma forma, eu falei, ah, vou fazer porque tava com a cereira na cabeça, fiz com muito carinho, tá? Espero muito que vocês gostem, gente. E eu vou tirar essa peruca porque eu estou agulhada. Comenta aqui, quem achou que eu combinei de cabelo escuro? Ou quem prefere o loiro? Um, dois, três, vamos lá! Bom, então eu comecei fazendo uma make basicona. A Anitta, ela é meio Kylie Jenner, né? Ela usa umas maquiagens, assim, mais, tipo, básicas, cilhão, bocão. Então eu fiz mais ou menos isso. E a primeira foto que a gente vai reproduzir é uma foto que ela tá com um look estiloso e ela tá numa parede. Primeira foto, estou aqui na minha sacada. Na verdade, ela tá numa parede e eu não tenho aqui em casa. Então eu coloquei um look, gente, essa choker aqui, olha aqui. Não é uma choker, é um sutiã. Eu prendi com uma piranha. Tudo bem, tudo certo. E daí eu coloquei essa blusinha de tule, só tinha rosa. A gente tem que usar o que a gente tem, né? E vamos fazer. Hoje mesmo, vou postar essa foto lá no meu Instagram. Então eu quero que vocês já vão lá me seguir, que é a Roma do Domênico, e comentarem essa foto. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Me digam. Eu acho que ficou parecida, hein? A segunda foto, ela está num... tipo, dentro de casa. E ela tá com um look muito lindo, assim, sabe? Magérrima. Ó, confere. Bom, troquei de look. Ela tá com um look todo jeans e uma jaqueta vermelha. Eu não tinha jeans que combinasse, então eu peguei um preto. Porque é uma calça preta, um top preto. E essa jaqueta, ela é parecida com a dela, só que a minha é rosa. Mas como que a gente muda a cor no Photoshop? Me contem o que vocês acharam dessa foto. Se ficou parecida ou não. Quero saber. Essa foto, gente, eu não ia fazer. Mas, o que acontece? A Nita não tem muitas fotos legais, então pra esse cara é o que temos. Essa foto, ela é mais sensual. E ela está no... tipo, é do clipe. Eu acho que ela fez um clipe de uma música, que eu não sei qual é. Mas ela tá, tipo, num corredor, né? Aqui em casa, eu não ia fazer na portaria do prédio. Porque ia ficar muito tira. Tipo, se alguém chegasse, se alguém chegasse, ia passar muita vergonha, gente. Não. Aí eu fiz aqui na minha casa mesmo, com o que eu tinha. Agora eu coloquei o biquíni, gente. E eu... A Nita, na verdade, ela tá com... Tipo, um vestido que ele é aberto nas costas. E eu não tenho esse vestido. Então eu coloquei este aqui, que ele é um vestido verde. Deixa eu passar no espelho. Ó, ele é um vestido de praia, né? E na verdade, ele... você tem que colocar os braços aqui, ó. Vocês estão vendo? Mas, ela... Eu vou fazer ele meio que assim, ó. Encostado aqui na parede. Pra ver se fica parecido com o dela, né, gente? Eu não sei se vai ficar, ó. Porque ela tá numa parede. Só que eu não tenho esse corredor aqui em casa. E eu não vou lá no prédio, porque é uma foto muito... Então eu vou fazer algo assim, ó. Tipo, eu vou colocar o vestido aqui. Vou fazer algo assim. Acho que vai ficar parecido, né? Essa parede aqui. Aqui é meu guarda-roupa, ó. E eu peguei ele, é todo branco. O que vocês acham? Me contem se vocês acharam que ficou legal ou não. Eu tô ainda meio insegura. Será que eu posto essa foto? Ah, e essa foto eu achei linda! Linda! Ela tá num sofá assim, preto. Não tínhamos. Então a gente improvisa com o que tem. E eu também improvisei um look, assim. Fiz o penteadinho aqui, como ela fez, ó. Com a chuquinha aqui na frente. Eu acho que ela tava de aplique. Por isso que o cabelo dela tá tão longo, né? Aí eu coloquei uma blusinha, que ela é de brilho. E eu não tinha a meia branca. Então eu tô usando a meia preta mesmo. Aí o que eu fiz, gente? Eu vou ter que fazer essa foto aqui no meu sofá. Ó, a Nina ali. Coloquei o tripé, porque tá escurecendo já. E eu vou fazer aqui a foto. Vamos ver se vai ficar boa. Eu não sei se essa foto ficou muito parecida. Eu vou ver na edição, porque eu ainda não editei ela. Mas eu acho que ficou um pouquinho. Não ficou 100%? Não. É óbvio que não. Mas eu acho que ficou um pouquinho. Comenta aqui embaixo. E olha, vocês estão vendo que todas as fotos eu tô fazendo com o celular, né, gente? Porque muita gente falou, ah, com câmera é fácil. Então, essas fotos eu tô fazendo com o celular. Essa foto é babadeira. É que que acontece? Eu acho que ela tava num ambiente todo aberto, né? E aqui eu ia fazer na minha sacada. Então o jeito foi subir em cima de uma cadeira, gente. E o medo de cair. Gente, agora eu vou fazer uma foto que ela tá de biquíni. E a gente faz com o que tem em casa, né? Como no dela só aparece o céu, eu vou subir em cima da cadeira, tirar foto, seja o que Deus quiser. Vamos lá, amor. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. Eu não sei se eu gostei, gente. Ai, não é. Eu acho... Quando eu olhei, eu falei, ah, eu não gostei. Eu tô insegura com essa foto também. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Muitos comentários. Agora, essa última foto. É uma foto mais normal. Você vai me seguir no Instagram, que é ronadomenico. Pra quê? Pra comentar em todas as fotinhos que apareceu nesse vídeo. Que eu quero ver se você é minha seguidora de verdade. E também pra participar do sorteio que tá rolando por lá. Tem sorteios todos os meses rolando no meu Instagram. Então me segue, participa dos sorteios. Tem kits babados de maquiagem incríveis. Então se eu fosse vocês, eu me seguia. Pra participar. Que você pode ganhar. Essa próxima foto eu fiz com a peruca. Pra fazer a diferente, né? Pra ficar parecida com a Anitta. Apesar de eu sei que eu não tenho nada a ver com a Anitta, né? Mas ok. A gente tenta, né? Porque aquela mulher é diva. Eu acho ela linda, gente. Ai, tô cansada. Tira a foto. E esse cabelo é muito calor, senhor amado. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. E aí E aí E aí